Uma ação articulada dos ministérios vai monitorar e definir medidas de enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil. Vamos saber os detalhes então com o repórter Glauco de Queiroz, direto do Palácio do Planalto. Oi Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você e todos que nos acompanham. Olha, o decreto que cria esse comitê foi publicado ontem à noite em edição extra do Diário Oficial da União. E ele é composto por mais de 15 ministérios e outros órgãos federais, como a Anvisa, o BNDES e também o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O ministro-chefe da Caixa Civil, Braga Neto, foi designado como coordenador e já convocou uma primeira reunião para esta manhã, às 10 horas da manhã, com os secretários executivos de todas essas partes e órgãos para ir definir as rotinas e também os processos dentro do comitê. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro informou que essa decisão de criar o comitê foi tomada ontem à tarde, após reunião interministerial. E que o objetivo, ele disse também, que é monitorar os efeitos da Covid-19 e também desenvolver mais ações de combate ao novo coronavírus. O presidente disse ainda que o governo está atento e que novas medidas devem ser tomadas. De acordo com o decreto, o colegiado vai atuar de forma integrada com outro grupo, que é o Grupo Interministerial de Emergência em Saúde Pública, que foi criado em janeiro deste ano. E para amenizar os efeitos do novo coronavírus na economia e também na vida da população, a equipe econômica do Ministério do Governo Federal anunciou ontem que vai injetar 147 bilhões de reais no mercado nos próximos três meses. Vamos conferir na reportagem. O Ministério da Economia anunciou um pacote de medidas de incentivo aos setores mais afetados pela crise econômica global causada pela Covid-19. Cerca de 83 bilhões de reais vão ser destinados à população mais vulnerável. Mais de um milhão de pessoas vão ser incluídas no programa Bolsa Família. O abono salarial será antecipado para junho. Valores não sacados do PIS-PASEP serão transferidos para o FGTS para permitir novos saques. Será antecipada a segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS para maio. Outros 59 bilhões de reais serão destinados para manutenção de empregos. Empresas vão poder adiar por três meses o pagamento do FGTS e também o pagamento da parte da União do Simples Nacional pelo mesmo período. Mais de 5 bilhões de reais em crédito vão ser destinados para micro e pequenas empresas. Também haverá redução de 50% nas contribuições do Sistema S por três meses. Nós buscando, dentro dos limites que nós temos, o que nós podemos fazer para duas prioridades. Idosos vulneráveis e manutenção de emprego. Outros 4 bilhões e meio de reais vão ser destinados para o Sistema Único de Saúde para combater a pandemia. Os recursos virão do fundo do DPVAT, o seguro veicular obrigatório. Também vão ser reduzidas a zero as alíquotas de importação para medicamentos de uso médico hospitalar. E haverá desoneração temporária de IPI, o imposto de produtos industrializados, para bens produzidos no país e que sejam necessários no combate à doença. Nós vamos lutar para botar o país de volta no trilho. Fomos golpeados no início do ano passado, reagimos. Sofremos um golpe mais forte ainda agora, do ponto de vista de saúde pública. Uma ameaça muito maior, só que nós temos capacidade de reagir e vamos reagir.